Começando mais um vídeo aqui do Transalvê Mercente Brito E hoje eu vou fazer um desafio pra vocês Com o meu companheiro aqui Jonathan Zardoso Fala galera, que fala Jonathan Zardoso galera Vamos fazer o desafio do balde Intentar aceitar o balde Vence quem perder galera Vence quem perder? É, não Não, a bosta que eu falei Quem? Ó, quem vencer, vence E quem perder Perdeu né É, quem perde vai tomar três tiros de nerf No saco Não galera, na cara Eu vou no saco Tá bom Se for Tá, vamos começar Vai Sofia, vai lá gravar Vamos essa daqui Vamos essa aí Tá muito perto Vamos pegar o papel tesouro Vou dar mais perto Câmera Vai Vai Ah, direto o começo Um pouquinho longe, sabe? Quase ainda mesmo Ah, galera Qual a droga ganha? No primeiro ia ser Ia ser um 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 Agora vou tentar Ai caramba Muito difícil Isso Ah, que droga Vamos lá Galera, ajuda Eu preciso da ajuda de vocês Você vai fazer a ajuda de vocês Vamos lá 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 Cagado, mano Que segundo é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar mais uma chance pro Jonathan, galera. Mas vai te ver se ele empatar. Se ele empatar, continua. Ok, então a última. Jonathan vai tentar. E... Batou no Jonathan, mas vem. Três tiros. Três. Galera, venci esse desafio cagado. Mas... O Jonathan vai buscar o Jonathan, galera. Desafio. Graças a Deus, eu venci. É ali que ele falou que ia ganhar, né? A provocação do Jonathan falou que ia ganhar sem cagado. Eu consegui, galera. Agora seu cara vai tá assim. Ai, ai, ai. Olha lá, a minha... Ai, meu Deus. O Jonathan vai tomar... Aonde? Você quer? Saco. O Jonathan tá queim no saco, vai. Não, é eu que tira. Tira mais, 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 mais. É porque eu sinto. Não, é. Vem, meu Deus. Não, não. Daí que ela tira. Galera, chega mais perto, galera. Chega. Chega aí, mas... Eu vou dar um tiro no saco. Ai, meu Deus. Que doido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu te prometo pela minha mão. Eu sou mais uma, mano. Eu sou mais uma. O Jonathan, você liga lá pra nós. Puxa. Espera aí. Vai, vai. Ah, tá descarregado. Vamos lá. Jonathan, liga lá, Jonathan. Ai, meu Deus. Liga lá. Tô indo pra nós. Esse foi mais um vídeo. Galera, até a próxima. Se inscreva aqui que gostei dos nossos canais. Valeu.